E o Israel de Assis Damascenos dos Santos foi preso no início da tarde de hoje. Ele é o viúvo da Bárbara Tereza Ferreira, grávida que foi assassinada ontem, lá na região da Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina. Ele também é o principal suspeito de comandar a série de assassinatos após a morte da esposa Graciane Araújo traz os detalhes. Em menos de 24 horas, quatro suspeitos de envolvimento na série de assassinatos na região da Grande Santa Maria, zona norte de Teresina, foram presos. A noite sangrenta terminou com quatro pessoas mortas. Israel de Assis Damascenos dos Santos, apontado como líder de uma facção criminosa e responsável por ordenar os ataques, foi preso na tarde desta sexta-feira em uma ação integrada entre as polícias civil e militar. O suspeito foi preso na localidade Sonim, zona rural leste de Teresina. Ele estava neste carro vermelho com mais quatro homens que estariam fazendo a sua guarda. Israel se dirigia para o velório da esposa, mas foi interceptado a cerca de um quilômetro de onde o corpo estava sendo velado. Reconhecemos Israel, ele estava portando um revólver calibre .38, demos voz de prisão para ele, desarmamos ele, prendemos, trouxemos aqui para o DHPP, está sendo autuado em flagrante e é mais uma resposta que o sistema de segurança do estado do Piauí dá todo o crime que acontecer aqui nesse estado, pode ter certeza que nós iremos dar a resposta e a resposta à altura. A esposa de Israel é Bárbara Tereza Ferreira de Souza, de 19 anos. Ela estava grávida de quatro meses e foi a primeira a ser assassinada na porta de casa. A mulher teria sido morta por erro dos atiradores. O alvo da facção criminosa rival seria o próprio Israel, que conseguiu escapar. Ao saber da morte dela, Israel teria se vingado, ordenando homicídios e também participando diretamente dos crimes. Mais um trabalho integrado, que desde essa madrugada, tanto a PM, Polícia Civil e uma Secretaria de Segurança Pública, que estão na rua fazendo diligência para prender os autores das execuções que ocorreram ontem na Santa Maria da Codipe. Três deles já foram presos, autuados aqui na Delegacia de Homicídio. E agora há pouco, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, prendeu o principal suspeito de ter feito as execuções na Santa Maria da Codipe, que é o Israel. O organograma divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí mostra as vítimas dos assassinatos em série e também os envolvidos. Foram mortos Bárbara Tereza, de 19 anos, esposa de Israel. Além dela, Jennifer Lohan, de 16 anos, e Eliton Emanuel, de 13 anos, que teriam ligação com uma facção criminosa rival, a de Israel. A quarta vítima foi o pedreiro Francisco das Chagas, de 42 anos, que havia delatado Israel em um roubo ocorrido este ano. E por isso que ele foi executar o Francisco das Chagas essa madrugada. E os demais pessoas executadas, que foi a menina lá no supermercado, que foi o menor na barbearia, eram pessoas que tinham rixa também com esse indivíduo, com o Israel, em virtude de fazer parte da facção rival. Que o Israel, ele era do PCC, o grupo dele era do PCC, e a facção contrária era o bonde dos 40. Que bom, que cível, pessoal, e o pessoal que ainda tinha! Que bom, efendim. Ringendo, óleo e por deus como рус übers!